Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje vai ser um weekly summer vlog. Então, eu neste momento estou em Braga, vá. Estou aqui com o meu avô. E então, vou passar cá mais um dia. Amanhã já vou de viagem para os meus outros avós. Eu estou no avô do lado da minha mãe. Depois vou ter com os meus avós do lado do meu pai. Por isso, vamos acompanhar nesta aventura. Então, malta. Eu cheguei ontem, só contei como foi dia de viagem. Já cheguei cansado e não houve muito para mostrar. Por isso, eu hoje vou-vos tentar mostrar o máximo que conseguira. Depois, lá em Bragança, os dias vão ser muito parecidos. Vai ser sempre tudo do mesmo. Então, não deve haver tanta coisa para mostrar todos os dias. Porque não vai variar muito do mesmo. Mas eu vou tentar variar um bocadinho. Por isso, sem mais novas, vamos começar. Eu acho que não vai variar um bocadinho. 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 Então, malta. Já cheguei aqui a casa. Estive nas... No parque das... Não sei o nome, ok? Não me lembro das termas. Portanto, a gruta era super bonita. Tipo, tinha lá um lago. Aquilo tinha lá patos e tudo. Tinha lá um lago. Aquilo, no vídeo, pareceu um bocado verde, mas não estava assim tão verde. Mas, pronto, era bastante bonita a gruta. Tinha uns patinhos lá a nadar e tudo. A gruta em si refletia a água. Ou seja, a parte de cima da gruta, eu acho que conseguimos mostrar-vos. A parte de cima da gruta, tipo, tinha o reflexo da água. Era bastante bonita. Aquilo era bastante fisquinho. Até dava muito calor. E aquilo até era fisquinho. Depois viemos, eu fui a uma esplanada. Fomos saber qual a coisa era feita. E agora estou aqui de volta. Planos para hoje. Talvez vou dar uma revisão na matéria de fisico química. Naquela, numa sebenta que eu tenho. Eu vou vos tentar mostrar. Nesta aqui. Química de 11 anos. Pelo que eu percebi, este vai ser o meu manual de química. Então, tipo, tenho aqui mais ou menos a matéria do primeiro módulo de química. Então, é mais ou menos isto que eu vou dar. Então, eu vou me basear nisto e tentar fazer uns apontamentos. Não sei se vou nos gestar ou não. Sei se vou conseguir, mas entretanto, é isto que eu vou fazer. Por isso, acompanhem-me. Bom dia, malta. Serem bem vindos para mais um dia de vlog. Então, hoje é quarta-feira. Há uma falhada aqui em memória. Hoje é quarta-feira e nós estamos a caminho. Ainda não. Ainda estou aqui. Mas pronto. Vamos para Bragança. Vamos estar com os meus outros avós. E por isso, não há muito mais a dizer. Vamos para lá. Mas provavelmente à tarde ainda vão à piscina. Eu vou ficar por casa. Não está a descer muito. Olhem-me e se acompanhem. Então, mais um dia de vlog. E sim, já é de noite. E está com calor do caralho. Estou ali com a ventoinha ligada. Está muito calor. Isto é o quarto da minha mental. Estou só aqui para vos dizer que hoje não fiz nada de jeito. Literalmente, eu não fiz nada de jeito. Eu acordei. Boa é cedo. Passei uma noitecão. Eu acho que me constipei a meia da noite. Isto é perigoso numa altura destas. Mas vamos negar. É só constipação. Acreditem. Não se preocupe. Acordei. Boa é cedo. Os meus avós já cá não estavam. Foram à amêndoa. E eu fiquei um bom tempo. Depois já acabei para me deixar dormir. Acordei depois para ir almoçar. Estava lá a fazer umas coisas da escola. Depois posso ir vos mostrar. Mas já. Umas coisas da escola. Depois eu mostro-vos. Porque eu tenho a mexer lá em baixo. E eu estou cá em cima. Estou com um bocadinho com a ventoinha. Porque está muito calor. Aqui dentro eu tive que viver do gatinho. Se eu conseguisse mostrar o gatinho. Não consigo. A câmera não vira. Mas pronto. Vim ver do gatinho. A ver como é que ele estava. Se estava tudo bem. Como é que estava a água. Como é que estava a comida. No caso tive que tocar tudo. Porque a água já estava meio choca. E ele já estava com pouca comida. Estou aqui só para aproveitar um bocadinho o fecho. Para lá para baixo. Mas já agora. Durante a tarde também dormi. Dormi a tarde inteira. Acordei. Fui jantar. Sim. Porque nós aqui jantamos às 6 da tarde. Fui um bocadinho para o café lá de baixo. Então. Fui para o café lá de baixo. Fui para o café lá de baixo. E... Deu lá um bocadinho. E agora estou aqui. E acho que vou descer. Vou ter com os meus avós. E com os meus vés. Provavelmente vou fazer chamada com uma amiga. Daqui um bocadinho. Que ela foi só jantar. Já ia dizer almoçar. Malta. Almoçar às 9 da noite. Quem nunca? Eu não. Brincadeira. Por isso. Eu hoje não vos consegui falar nada. Eu hoje. Pensa-me vlog. Eu acho que este vlog está a ficar. Apartamente desinteressante. Mas eu vou ver se amanhã vão à piscina. Porque eu hoje não consegui ir. Eu era para ir. Só que o meu. O meu. O meu pai. Sentiu umas enxerguecas bastante fortes ontem à noite. E teve até hoje à tarde. Sem se conseguir. Tipo. Deixou-se dormindo e tudo. Tipo. Teve a dormir o tempo todo. Para descansar. Por isso não conseguimos ir. Mas vamos ver se amanhã conseguimos ir. E amanhã tenho de gravar uma coisa para vocês. Eu já fui ontem. Só que eu ontem não consegui ir mostrar. Porque estava muita gente. E quando eu me lembrei. E eu estava na toalha. E não dava para ver bem a piscina. Tentar gravar quando eu chego. Assim consigo-vos mostrar um plano amplo. Da piscina. Que aquilo tem três piscinas. Tem a piscina de adultos. Ou seja. Mais profissional. Estão vendo que é bastante funda. Tem a piscina média. Que é onde eu costumo estar. E tem a pequenina para as crianças. Por isso. Se eu vos consegui. Eu mostro. Aquilo ainda tem lá um café. Tem tudo. Tem lá um restaurante também. A entrada é engraçado. Que tu entras pela porta principal. E saís pelos estrangeiros. Tipo. Deixou um bocadinho. E isso é onde tu saís. É estranho. Isto. Do Covid. Deixou. Tudo completamente maluco. Mas pronto. Vamos então. Fazer qualquer coisa. Ai. Vamos fazer qualquer coisa de útil. Que é basicamente. Falar com os meus avós. E com a minha amiga. O que que eu mais tinha para vos dizer. Sobre a série Back to School. De certeza que vai haver perguntas. A série do momento. Está em pausa. Porque eu estou aqui. E eu não consegui deixar os vídeos planeados. Ou seja. Vão ficar bastante tempo sem vídeo. Eu vou tentar editar isto. Eu venho de domingo. Vou tentar a noite dar uma edição. Segunda. Também tentar editar o que me faltar. E. Acabar o vlog. Consegui publicá-la. Se for preciso ainda. Segunda à tarde. Se vocês não tiveram a ver isto. Segunda à tarde. É porque eu não consegui. Mas no máximo terça-feira. Está no canal. Depois. Sexta-feira. Já temos vídeo de Back to School. E continuaremos a nossa série. Que ainda temos muitos vídeos pela frente. Já agora. Deem-me ideias cá em baixo nos comentários. Que eu adorava saber que ideias é que vocês têm. Porque. É a minha primeira série de Back to School. Então. Eu quero mostrar o máximo que eu consegui. Que dar o máximo de informações. Uma coisa que eu nunca vou explicar. O que é que eu comecei tão a sair por causa disso. Para vocês ficarem informados a tempo. Ainda temos muitos vídeos. Tipo. O que eu tenho na mochila. A agenda. A agenda. Eu ainda adiar bastante. Mas. Eu tenho que agravar assim. Assim ou assim. Então. É só gravar. A agenda. Tudo pelos tutores. Part 2. Porque você. Não sei se vocês sabem. Mas. Nunca os tinha chegado a contar. Eu comprei um tutores novo. Um tutores que eu já tinha há muito tempo. Então. Vai ter parte 2. Do Tudo pelos tutores. Com tudo mais. Aprofundado. Mudei de tutores. Tenho outras canetas. Já tenho as mesmas coisas. Então. Pode ser interessante ou não. Por isso. Esperem. Porque. A série Back to School. Ainda não acabou. Ai claro. Aquele vídeo. Como vocês me pediram. Caller Code. Também vou fazer um vídeo de Caller Code. Não se preocupem. E ainda haver mais vídeos. Por isso. Acompanhem o canal. Subscrevam. E não se esqueçam de dar o like. Enquanto. Enquanto. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.